e consequentemente casos de dengue aqui na capital sergipana. Agora nós vamos ao vivo a seis horas e doze minutos até o loteamento Senhor do Bonfim, lá no bairro Santa Maria, ao vivo. A repórter Luciana Góes vai trazer informações com essa bela paisagem, já que nós estamos na primavera com flores amarelas, mas infelizmente a realidade das pessoas aí não é uma realidade de flores. Luciana, prazer em cumprimentá-la mais uma vez. Qual é a bronca do povo aí? Bom dia novamente, Fábio. Pois é, poderíamos começar essa terça-feira com muitas flores, muita cor e muita alegria, mas infelizmente esta não é a realidade dos moradores daqui da Rua 12, no bairro Santa Maria, zona sul da capital. Como a gente pode ver, muita lama, muito esgoto e já um desespero de quem não sabe mais a quem recorrer. Nossa equipe, a equipe da TV Atalá, já esteve aqui há cerca de dois meses, três meses. De lá pra cá, nada mudou. Quem nos chamou foi a dona Solange, que é moradora aqui da localidade. Dona Solange, conta pra gente, qual a realidade disso aqui? Bom dia primeiro a todos, todos os ouvintes. A realidade aqui é que eu estou impossibilitada de entrar em minha casa. O esgoto a céu aberto desce de uma invasão. Não tem rede nenhuma de esgoto aqui. Disseram que fizeram mais nada. Aí, o que acontece? Muitos carros pesados que passam por aqui, os carros pesados em cima da lama, só faz afundar cada vez mais. E eu não sei mais o que fazer. Coloquei uma barreira de pedra aqui em minha porta, já pra impedir que os carros venham a subir em minha área. Porque se elas começarem a subir aqui, eu vou perder também o meu muro. Então, eu peço um apelo a vocês que, pelo amor de Deus, nos ajudem. Porque a coisa aqui está muito séria. Nós estamos abandonados nesse loteamento. A gente viu, inclusive, a dificuldade de um carro de passeio poder transitar por aqui. Realmente precisa ser bem devagarzinho, mesmo assim arriscado. Inclusive, o seu Cláudio, que é marido da Solange, não tem mais deixado o próprio veículo aqui na casa, né? Não, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Meu carro agora eu estou deixando na casa do meu filho, da Sede Massa. Porque aqui, como você viu aí, Fábio, até pra eu sair pra trabalhar caminhando de pé, tem que arrudear, fazer uma arrudeia, porque na minha porta, nem na minha porta eu consigo passar caminhando. Tá sério o caso aqui, viu? Vê o que você pode fazer pela gente aí, pelo amor de Deus. Nos ajude aí, que tá complicadíssimo aqui, viu? Aqui tem esgoto? Não, aqui não tem rede de esgoto. Jogaram aqui um dinheiro fora, como tá aí, ó. Pensa que tem esgoto, mas não tem. Lá aqui não funciona nada aqui. Só dinheiro jogado fora. E pra gente já tinha uma placa aí que o terceiro loteamento estava feito. Tinha o dinheiro pra esse loteamento. Depois que a reportagem esteve aqui há dois meses, essa placa foi arrancada. E nada foi feito até agora. Inclusive, essa situação piora por conta da passagem de carros pesados, né? Isso mesmo. Bom dia, seu José. Bom dia, Levan. É o seguinte, a nossa situação no bairro de Santa Maria, loteamento do nosso senhor do Bonfim, é crítica. Porque realmente consta, constava numa placa lá em cima, antes de além de vir pra cá, Fábio, que isso aqui já estava tudo pronto. E só na prática. Porque na verdade não tem nada pronto. É o que vocês estão vendo aqui. Se a gente quis ter uma rede de esgoto fluvial pra nós, nós tivemos que fazer por conta própria. Foi o que nós fizemos. Paguemos máquinas, tem gente aí de prova. Paguemos máquinas, cavemos até aquela rede geral de lá da avenida, pra poder a gente ter o próprio esgoto básico pronto. Porque na prática já desmancharam isso aqui duas vezes, já fizeram isso aqui tudinho e nada realmente funciona. Aí nós queremos saber o seguinte, porque quanto dinheiro público da gente foi jogado pelo ralo, né? A situação da gente é essa aí. Duas vezes que cavaram aí, deixaram a bagaceira e nada foi feito. Então, nós pedimos às autoridades que vocês da TV nos ajudem, as autoridades que estão lá, o prefeito, que vem olhar pelo bairro de Santa Marinha, o loteamento do nosso Bonfim, que a gente veja na situação. Até aqui, quando os caminhões passam, ônibus escolados, a prefeitura mesmo, nós temos um colégio bem aqui na prefeitura, é direto, passando realmente pra lá e pra cá. E nada é feito. Então, nós pedimos ao prefeito Edivaldo Mogueira que realmente, que ele saia um pouquinho de lá, venha ver a situação de nós, que eu tenho certeza que esse ano que vai vir, ele vai estar por aqui, pedindo voto, não só ele, mas os outros também. Então, nós pedimos ajuda e compreensão de vocês. Inclusive, os moradores, o senhor José falou em relação a paliativos, chegaram a colocar alguns materiais aqui pra tentar amenizar essa situação, mas não deu em nada, né? Porque tudo voltou a ser como era antes. Olha como está uma olhada aí ainda, tentam passar por aqui ainda. E tem moto que sobe aqui, passa por aqui, por aqui. Não quero nem saber. Minha esposa foi até ameaçada, dizendo que aqui é público, tem que passar por aqui mesmo. Que eu jogue essas pedras fora, dentro do rio. Rio, que é um rio. Tá complicado, tá muito complicado aqui. Ainda chegou mais um morador. Bom dia, qual o nome do senhor? Bom dia, eu me chamo Paulo. Paulo, o senhor mora aqui também há quanto tempo, mais ou menos? Tenho uns sete anos que eu moro aqui. E essa situação tá difícil? Tá muito difícil. A verdade é que a eleição passada, o nosso prefeito estava passando aí, fazendo o comício dele, né? E eu até questionei a ele. Os prefeitos, o senhor, lembre do... Vamos falar um pouquinho da situação. Mas eu vou falar daqui mesmo. Do senhor do Bonfim, porque aqui já foi pago já, desde a época de 10, dessa época já tá paga já. O senhor colocou até uma placa aqui, dizendo que ia fazer essa obra aqui. Só que foi feita outra parte de lá, onde o vereador Bigode reside, e esqueceram dessa parte aqui. De eles começarem daqui pra lá, eles começaram de lá pra cá, e aqui parou. Aqui tem rede de esgoto, mas tudo entupido. O terreno baldio que tem aqui é cobra, é aquele caramujo. Todo dia eu mato uma cobra na frente da minha casa. Então aqui está esquecido, está um descaso total. A gente paga imposto, porque esse aqui a gente paga imposto. Lateralmente é todo pago, mas ele esqueceu da gente. que quando chove aqui ninguém passa. É um rio essa avenida aqui, é um rio todo azul. Não só é aqui, mas se você filmar todo o terreno do senhor do Bonfim, você vai ver uma ruma de terreno baldio, cheio de mato, um descaso total. Eu queria que o prefeito, as autoridades, tomassem uma providência em relação a isso aqui, porque a gente está sofrendo demais. Pois é, como ele falou, inclusive próximo aqui tem uma lixeira, que deve realmente gerar esse transtorno de mau cheiro, de muito animal. A gente vê a presença de urubu já ali. Então, gera inclusive essa dificuldade, que ele falou, de animais peçonhentos, como caramujos, escorpiões. E é esse apelo que a população faz, de melhorias para a localidade. É com você, Fábio. Luciana, pelo cumprimentar a comunidade, agradecer pelo carinho de ter acionado o balanço geral. Enquanto o nosso baiano mostra aí as imagens, aí é loteamento o senhor do Bonfim, bairro Santa Maria. Não estou cobrando que vereador faça obra, porque vereador não faz obra. Mas há dois vereadores na comunidade, Bigode e Cícero, cobrar também dos vereadores, que eles cobrem da prefeitura. Eu ouvi, Luciana, os moradores falarem em rede de esgoto. Aí já tem rede de esgoto funcionando, as pessoas pagam taxa de esgoto, ou a rede de esgoto foi feita pelos próprios moradores? Pronto. A dúvida que o Fábio tem é se aqui é a rede de esgoto, se chegou a ser feita, como é que tem funcionado essa situação? Ela foi feita, mas não funciona. Se a gente for olhar aqui, a rede de esgoto tem aqui, em todas as ruas tem rede de esgoto. Agora não funciona, nenhuma delas. Eles fizeram as caixas bonitinhas e deixaram lá. Não funciona nada, porque a gente, quando chove, entope tudo. Como é que funciona? Não funciona. E a situação é que a água volta para a rua? Volta para a rua. Na verdade, quando a água vem do morro para cá, enche aqui tudo. Isso aqui vira um rio. Isso aqui vira um rio. Todos os terrenos baldios, enche que parece um rio. Eu tenho no meu celular, porque eu não trouxe. Tenho no meu celular, na frente e no fundo da minha casa, vira um rio mesmo. Vira um rio mesmo. Então aqui, nós estamos a amecer mesmo. Ninguém lembra do lote amanhã e do bom fim. Só no tempo de eleição. Então respondido, Fábio. É isso. Baiano, mostra novamente a caixa de esgoto, aí por gentileza, olha. É a caixa de esgoto, olha lá. Ou seja, alguma obra de rede de esgoto foi feita aí na comunidade. Está aqui a caixa de esgoto com o nome da Deso. Alguma obra foi feita aí. A pergunta é, por que que essas obras, e não é só aí no loteamento, senhor do bom fim, há vários loteamentos, bairros, na Grande Aracaju, onde você tem obras de esgoto que foram feitas e não funcionam? A pergunta é, por que é que não funcionam? Recentemente, a Deso conseguiu um empréstimo aí no Banco do Nordeste de quase 400 milhões para fazer obra. E a gente pergunta, é para fazer desse jeito? Ou seja, faz a obra, carva o buraco, bagaça as ruas, e as obras não são interligadas, não funcionam? Então está aí mais um exemplo. A cobrança aí é para a Prefeitura, para a Emurbe, e a nossa produção já entrou em contato com a Emurbe. Obrigado, Luciano, obrigado às imagens de Baiano, obrigado à comunidade. E nós estamos aguardando uma resposta e a Deso informa que não há rede de esgoto local. Veja, pode não haver funcionando. Mas aquela placa lá, com o nome Deso, é o que? É para enfeitar a rua? Não é. Alguma obra foi feita lá que não funciona. Repito, não é só lá. Vários bairros de Aracaju e da Grande Aracaju, lá no passado, a Deso realizou uma série de obras, quebra o bairro todo, bagaça com tudo, e não funciona. Então essa é a pergunta que tem que ser feita. Eu vou inclusive procurar pessoalmente o presidente da Deso para a gente ter uma conversa sobre isso. Seis horas e...